Jardim! 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 Cara, muito massa, assim, você ter os destaques que a gente tem tido desde o começo, né, cara? Você com um clipe do Nordeste, uma banda que sai do Nordeste. Não só o Nordeste, vamos ter a dimensão da coisa, assim, né? Que massa! É você sair do Nordeste, mais exatamente do Piauí, de Terezinha e da periferia de Terezinha. Tudo pra não dar certo. Tipo, tem tudo, cara, tudo, tudo pra não, não, não acontecer nada, né? E a banda vem vencendo barreiras e vencendo barreiras e vencendo barreiras. E aí, de repente, a banda faz um clipe e o clipe vai pra São Paulo e é premiado pelo Festival Nacional de Barueri, de clips. Em seguida, tem um destaque no palco MP3, a banda grava seu CD, o CD é premiado, destaque nos prêmios locais. De repente, a gente faz uma gravação do segundo CD, consegue contar com a presença de grandes nomes do drag nacional, como Dada Luz, como Rascador. Faz parceria com o Lucas Catruz. De repente, você tá gravando com um jamaicano, como o Fat Stream, e aí, como a gente fez. E aí, do nada, de repente, a banda é capa de revista nacional da Revista Reg Brasil. Não é, assim, questão de ego, né? Mas é importante ver o seu nome representando o que você faz na sua cidade, né? A gente teve parcerias também com o Lucas Catruz, né? Que é o baterista do Ponto de Equilíbrio, que foi um evento, assim, pra gente, muito enriquecedor. Recentemente, a gente fez uma parceria agora com a Cipoada Produções, que acho que muito pouca gente tem a oportunidade de fazer isso dentro da música. Somente dentro da música regional, que é uma realidade que a gente vive muito aqui. Que é uma produtora chegar e estar junto com você. Uma produtora chegar e estar ali, fechando com você, proporcionando clipe, proporcionando foto. A gente tá trabalhando na meadura há muito tempo. Acho que, com trabalho dura, vem o retorno, né? Eu sinto essa sensação de família com eles e é muito legal poder confiar neles. Eu acredito que, pra cá, é só vitória. É só uma questão de conseguir chegar ao lugar que é o certo do Alma Roots, que é o sucesso. E levando essa mensagem de revolução, de paz e de amor e de esperança pra todo mundo, principalmente pra galera que vem dar quebrada como a gente. A gente percebe que o nosso trabalho tem chegado e esses parceiros têm sentido esse projeto. A gente agradece muito, por exemplo, a Sequoada Produções, agradece muito a Tributos, a Loja, a de Boa. São irmãos que acreditam que a música piauiense e que o reggae, de certa forma, pode alcançar caminhos mais fortes, né? E o foco principal é a gente acreditar mesmo, acreditar que Deus tem algo pra fazer com o Alma Roots. Isso é uma coisa que eu levo muito no meu íntimo e eu acredito muito, muito, muito nisso desde o dia que eu montei essa banda e eu carrego ela tatuada em mim. E faço isso, luto com todas as minhas forças pra que isso aconteça, porque eu acredito muito na mensagem desse trabalho. Você pode ter certeza que de alguma forma a gente vai chegar aí, chegar tanto no seu coração quanto na sua mente, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa verdade. Fire! Hoje., onde nunca foi? Rastafari Já! Rastafari Já! Rastafari Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de boa Malandro, eu tô sufando na panada Hoje eu tô muito boa, hoje eu tô muito boa Malandro, eu tô sufando na panada Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de boa disposição.